Vamos trocar o coxinho agora, vamos trocar esse coxinho aqui superior, será que tá feio esse coxinho aqui? Olha isso aqui, cara, que vergonha, o coxinho do câmbio, vamos trocar, eu creio que é fácil trocar rapaziada, não é ser tão difícil de trocar ele não, acho que vai ter que calçar aqui o motor aqui, pôr o macaco aqui, levantar ele um pouco, e pra gente poder trocar esse coxinho aqui, vamos ver aí como que vai ser aí, aí vou passando pra vocês ver a caminhada certinha. Beleza? Um abraço. Beleza? Aqui, ó, eu peguei a chave 22, tá vendo? Chave 22, eu vou com o cabo de força aqui, ó, mais esse alongador, tá vendo? Esse alongador aqui e aquele cabo de força ali, ó, tá no chão ali, ó, pra vocês poderem aqui, ó, pra você encaixar aqui, ó, pra eu achar 20 aqui, pra vocês, meu, é apertado pra caramba isso aqui, ó, pra poder soltar, tá vendo? Aí eu fiz o macaco aqui, ó, tá vendo aqui, ó, bem na carcala, no coxinho aqui do câmbio aqui, ó, tá vendo? Aí eu soltar esses dois parafusos, ó, um, dois, um já soltei, o outro aqui já tá solto aqui também, tá vendo? Aí, deixa eu soltar aqui pra vocês aqui, ó, tá vendo? Solta aquele parafuso ali, aí vai sair, tá vendo o coxinho aí? É. O coxinho tá estourado, daço, tá vendo? Tá aí, pessoal, tá vendo? Soltei os parafusos aqui, ó, tirei o parafuso daqui, tirei os dois parafusos aqui de baixo, tá vendo? Uns, dois, ó, coloquei o macaquinho lá, ó, só puxar pra trás, ó, tá vendo? Olha a situação do meu coxinho. Só tava estourado o meu coxinho. Olha isso, cara. Ó, estouradasso o meu coxinho, ó. Aí a gente ia colocar o novo, coxinho novo aí, ó. Tá vendo? Deixa eu sair daqui de baixo aqui. Deixa eu sair de baixo. Aí, ó, calça o carro lá, ó, tá vendo? Calça o carro, ó, peguei o coxinho novo, tá vendo? Olha o coxinho aqui, ó. Tá vendo? Mas vamos pro coxinho novinho nela aí, tá vendo? E aí, vamos sair. Beleza, rapaziada? Pra ter ajudado aí, precisar alguma coisa aí, dar um toque aí, eu respondo a todos aí. Beleza? Forte abraço pra todos aí. Até o próximo vídeo. Ó, tirou. Colocou aqui, ó. Põe a porquinha ali. A porca. Cadê? Vamos colocar aqui. Se bem, tá com uma mão só aí. Pera aí. Deixa eu... Coloquei o que fez aqui. A mão só aqui é... É complicado. Pera aí. Ó. Vendo aqui, ó. Outro parafusinho aqui, ó. Vem lá. Só uma rosqueadinha nele aqui. Aí põe uns dois lá e... Já é. Aí vamos ver se para a vibração dela, né? Eu creio que era isso aí que tava encostando bem em cima aqui, ó. Tava encostando. Aí, pessoal. Deixa eu ligar aqui. Flash. Tá vendo? Esse balde... Esse cabo de força que eu te falei, ó. Tá vendo aqui, ó? Cabo de força e tal. Aí apertei. Tudo no lugarzinho. Tudo bonitinho. Ó o coxinho. No lugar. Não tá pegando mais de nada. Tá vendo? Só assim de trocar. Vocês fazem mesmo em casa. Tá vendo? Eu meio que quando for pra trocar esse coxinho, você vai te cobrar trezentão. Pra poder trocar. Você mesmo faz, ó. Tá vendo? Certinho. Tudo no lugar. Não tá pegando mais de nada. Zeradinho. Tchau. 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 Tchau.